e aí pessoal beleza caralho que que eu fiz aqui ó tá vendo ainda não foi dado o acabamento mas olha ali tá ficou a bosta mas depois eu vou dar arrumada mas eu já coloquei aqueles troços de filmar mais de longe que você não vê que ficou uma cagada né ó eu coloquei aquilo ali esses ralos são lá tá vendo o outro lado 12 e outro ali três isso aqui é a porta de que eu não coloquei ainda até eu fazer o rejunte ali falta fazer o rejunte vou dar uma rejuntada ali e daí o banheiro vai ficar terminado aí é só colocar aquele troço ali ali vou comprar uma pia colocar ali o chuveiro já tá comprado torneira também já tá comprado na torneira tá ganhada e aí só fazer as ligações e um abraço para o gaiteiro é moleque aí é ruim de aquecedor em E aí pessoal cara lembra que eu falei sobre aquilo que eu falei sobre aquilo ali que a patroa ia fazer e tal porque ela é caprichosa né apesar dela também não ter experiência e não saber colocar mas ela é caprichosa e ela fazendo com certeza e ficar melhor do que eu fazendo é eu mesmo que eu vou fazer então você imagina a bosta que isso vai ficar mas eu vou fazer esse troço ali e aí vamos lá ali ali tá bisnaga daquele que troço lá que vai tampar aqueles buraquinho ali que as festinhas sabe eu vou fazer depois eu te te explico como é que ficou te mostro como é que ficou beleza vamos lá uma hora depois cara eu acho que vai ter que ser outro mesmo para fazer isso aqui porque eu fui fazer ali aqui que ficou esse aqui ó cara olha que merda que ficou cara eu caprichei aqui hein é isso aqui vai ter que ser outro mesmo para fazer você imagina olha aqui até que tá bonitinho né você imagina chegar a estragar tudo desse jeito não e não vira e não dá vai ser que ser o outro para fazer isso senão você já viu aí como é que vai ficar né Oi pessoal a caralho que susca achei que ela cobra o papo no meu pé não imagina um troço desse então pessoal então é o seguinte pessoal tô aqui fora no buzinho né olha ali tá vendo aquela combinha ali ó que ela ali o rapaz também tá construindo um motorhome ali ele vai sair ele a patroa dele também vão cair na estrada beleza qualquer hora eu faço um tour nela e ele tá me dando a mão me emprestando ferramenta e estamos mexendo aqui eu vou fazer o que agora eu vou cortar bom foi feito um bagageiro ali e aí agora eu vou fazer um outro desse lado aqui aqui para colocar as baterias e aqui eu tô encontrando um problema porque já fiz a marcação vocês vai dar para você ver daqui até aqui vai ser a porta só que o bagageiro ele não vai só até ali ele vai até divisa daquele outro ali e vai até aqui mais atrás sabe e aí a gente vai ter que fazer o que colocar as bateria por aquele espacinho ali colocando uma por uma ligando sei lá vamos ter que fazer daquele jeito porque tem uma coluna aqui eu não quero cortar ela e tem outra aqui nesse rumo que eu também não quero cortar ela porque vai fazer parte da da estrutura mas vai ajudar a sustentar o peso da bateria mas acredito que dá para fazer por ali e eu vou fazer isso agora beleza só não vou deixar filmando porque eu vou coisa ali para o lado de baixo beleza então enquanto isso vou escutar a musiquinha ali valeu até mais então eu E aí, meus amigos, vocês estão vendo minha cara aí? Não, né? Porque tá escuro. Deixa eu chegar aqui mais no rumo da lâmpada. Por quê? Porque tá de noite aqui é o seguinte, a gente trabalha de noite também. Aqui não tem dessa não, aqui a gente vai o dia, entra pra noite. Tô brincando, eu cheguei aqui às 5 horas da tarde. Bom, mas olha aqui, o que eu falei pra vocês que eu ia fazer, era isso aqui, ó. Tá vendo um buraco ali? Já abriu a janela. Bom, deixa eu mostrar logo ali. Lembra que eu falei daquela combinha ali que tá virando o motorhome também? Aqui tá o Gerson, nosso amigo ali. E aí, pessoal, beleza? E aí, ó. Ele que tá dando uma força pra mim naquela coisa ali. E aqui, ó. Tá soldando ali o troço. Vai treinando aí pra depois nós pegar ali no ônibus. Vamos lá, vamos fazer o ônibus lá também. Eita, então, essa combi tá virando o motorhome. Cara, ela já é uma gracinha essa combi. É que tá de noite, depois eu vou mostrar ela com o tempo aí de dia. Eu já falei isso. Acho que na parte anterior, que eu vou fazer um tour nessa combi. Tá virando o motorhome, tá ficando, é bacana. Vamos fazendo aí. Nós estamos na luta aí e vamos fazer. Vamos fazer. É isso aí. Então, pessoal, olha aqui, ó. O que eu já fiz aqui? Eu não filmei pra vocês, porque, cara, não é chato você ficar olhando eu lixando, cortando aquilo. Porque tá com uns dois dias eu fazendo aquilo. Então, uns dois dias você vendo um vídeo aí de 30 minutos. Eu fazendo uma coisa que eu já fiz e vou mostrar agora pra você, né? Ali, ó, tem uns ferros ali. Esses ferros é o seguinte. Esses ferros eu paguei caro neles. Foi caríssimo. Não, tô brincando. Tem o rapaz da chácara ali que, cara, deixa eu virar pra mim aqui. Pensa numa pessoa bacana. O cara cedeu, né, a luz pra nós aqui. O espaço. O espaço aqui, ó, tá vendo? Ele já insistiu, ele falou que se eu quiser colocar o ônibus ali naquele quintal, ou lá na casa dele, lá, posso colocar. Ou seja, muita gente boa. E agora, o que que ele fez? Ele tem uns ferros ali, daí ele cedeu pra gente. Então, nós já cortamos aqui, ó, que eu vou fazer aqui embaixo. Agora tá escuro, não vai dar pra você ver. Deixa eu virar as troças. Atravessado aqui. Ó, tá atravessado. Ele não é desse jeito, não. É, não vai dar pra você ver. Amanhã eu mostro. É, amanhã nós vamos fazer hora extra aqui. Aí eu vou mostrar de dia certinho. O que que vai acontecer. O que eu vou fazer ali pra colocar as baterias, pra desocupar. Que a patroa tá, que não aguenta a vontade de viajar. E a gente não pode decepcionar a patroa, né? Porque ela que tá bancando quase tudo isso aqui. Então, a gente tem que mostrar pra que a gente tá aqui, né? Então, é isso aí. Amanhã eu mostro mais pra vocês. Na verdade, você vai ver na sequência aqui, né? Mas, pra mim, vai ser só amanhã. Valeu, até mais. Tchau, tchau, tchau. Oi, pessoal. Beleza? Tudo good? Cara, já é noite, né? Olha aqui, deixa eu te mostrar aqui, ó. A Kombi do meu amigo tá ali. Ele foi ali no mercado buscar os negócios. E agora, cara, eu tenho que fazer, começar aqui, ó. Pô, caramba, aqui não. Eu tenho que cortar uns troços aqui. Eu vou medir aqui, vou dar uma cortada. Aí, ele foi lá buscar uns negócios. Porque a gente trabalhando aqui, né? Sempre tem que arrumar alguma coisa. Aquilo ali apagou, por exemplo. Mas, ele não foi lá pra resolver aquilo ali. Tem uma parada aqui, é pra resolver isso aqui, ó. Lasqueiro o trem. Vai ficar bom hoje aqui, hein? Aqui, ó. O buzinho tá aqui. Olha ali, tá vendo? Abriu um rasgo ali, ó. No buzinho. Esse ferro aqui foi o nosso amigo da chácara. Lá no fundo escuro. Cedeu pra gente. Tô cortando ali, arrumando ali. A esmerilhadeira é do dono daquela Kombi ali. Ele que emprestou, gentilmente emprestou. Não só lixadeira, como serviço também, né? Porque a maioria do trampo, quem tá fazendo é ele. Pensa numa pessoa gente boa. E aí, alguém fala assim, olha... Ah, que pra ajudar só um pouco. No meu caso aqui, cara, eu tô bem servido. Assim, eu tenho recebido mais ajuda do que eu ajudo as pessoas. Eu sempre procuro ajudar, é óbvio, né? Mas, assim, eu tô bem servido em termos de ajuda. Cara, eu tô cercado de amigos aqui. Então, não tenho do que reclamar. Sabe aquela história de que... Ah, que pra ajudar tem poucos, mas pra atrapalhar tem muitos. Não, eu sei que pra atrapalhar tem muitos. Mas, no meu caso aqui, na construção do buzinho... Olha, eu não tenho do que reclamar. Tá indo muito bem as coisas, beleza? Agora eu vou começar por aqui, ó. Ô, caramba. Por aqui, ó. Eu vou cortar isso aqui, ó. Tá vendo? Vamos lá fazer isso? Cara, eu tô testando essa câmera aqui, ó. No escuro. Ali está o buzinho. E... 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 Lasqueira. Tá o fogo aqui espalhando. Olha, cara. Eu tenho que mexer com as rendes. Olha ali, galera. E as majestosas montanhas ao longe Se recebindo pra mim Incolentes no voz Até parecem de boca no céu Até agora E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.